Nós vamos aproveitando esse momento, conectados com todos esses irmãos que nos assistem, que também sequiosos de novos conhecimentos, que possamos partilhar as nossas energias. Vamos assim nos envolver nesse manancial de luz, que possamos ser inspirados pelo plano maior, que o poder superior, o grande arquiteto do universo, possa inspirar nossas vidas. E nesse momento especial, que possamos levar um pouco a palavra, um pouco do entendimento da doutrina espírita, alguns conceitos, para que a gente cada vez mais se aprofunde, para que cada vez mais a gente possa se fortalecer, para que cada vez mais a gente possa renovar as esperanças em nossas vidas. Agradecidos que estamos, pelo Pai misericordioso que sempre nos assiste através de seus mensageiros, nós como forma de nos ligar e fortalecer esses laços que nos unem, nós dizemos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu santo e amado nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como em todo o seu universo. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que nos são ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar. Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.